Faltando menos de dois meses para terminar o ano de 2014, a Federação de Futebol do Piauí reuniu dirigentes da categoria de base para discutir o próximo calendário. A organização está sendo muito bem feita pela Federação, você vê que já no ano de 2014 já está sendo providenciada uma tabela, um calendário para o 2015. Isso a gente está vendo a evolução do futebol piauí. Quando se caminha para frente a gente vê essas coisas acontecerem, o presidente da Federação está fazendo isso, isso é muito louvável, até para a gente ter uma base no calendário do ano que vem, para que a gente já possa fazer um trabalho forte da base. Diferente de anos anteriores, o futebol de base deve ter competições o ano todo. Já esteve dando uma olhada mais ou menos aí no site da Federação e realmente é o calendário aí com todo o ano de 2015, com uma boa ocupação, então isso aí é de bom tamanho aí para os clubes, para que possam cada um se programar da melhor maneira possível. Isso é o que todo mundo cobrava e que todo mundo tem que trabalhar, agora não adianta só cobrar, você tem que fazer o trabalho de base, para que na hora que haja esse trabalho você não esteja a desejar. Sanzarino Oliveira anunciou que treinamentos deverão acontecer no próximo ano para poder ajudar no enriquecimento dos profissionais que trabalham com as categorias de base. Está previsto até pela própria CBF quando da realização do sede de treinamento, mas nós queremos antecipar essa situação e nós dependemos primeiro da disposição e da boa vontade daqueles que participam, se tem o interesse. Então nós queremos discutir e ver junto a eles, para que nós possamos ficar inserido dentro dessa situação. Estamos estudando qual é a melhor forma, a gente tem uma federação que é do esporte escolar, que tem o sub-15 e o sub-12 e há o trabalho da SEMEL e dentro disso nós queremos encontrar a melhor forma, mas precisamos saber se aqueles que militam aqui, se tem esta categoria, para que daí nós possamos realizar.